Olá pessoal, hoje vou mostrar pra vocês um joguinho bem interessante, um joguinho feito com peças de lego. É um joguinho indicado tanto para adultos quanto para crianças a partir de 4 anos, porque ele estimula o raciocínio e também a capacidade de resolver problemas. Então esse MOC tem uma gavetinha aqui atrás onde você vai poder guardar as peças do jogo. Então quando você for jogar, você tira a gavetinha, monta as peças no tabuleiro, terminou de jogar, guarda as peças na gavetinha, põe a gavetinha no lugar e pronto, guarda aí até a próxima vez que você for jogar. Quando eu desenvolvi esse MOC, eu já desenvolvei pensando em 3 níveis de dificuldades que você vai poder jogar. Nível fácil, nível médio e nível difícil. Então como é que funciona? Logicamente você vai ter que tirar as peças da gavetinha, tirou as peças, põe a gavetinha de volta no lugar, e aí você vai montar as peças no tabuleiro. Bom, aí depende aí do nível como é que você vai jogar, nível fácil, médio ou difícil. Vamos começar então aí com o nível fácil. No nível fácil, você vai organizar as peças aleatoriamente, nós vamos botar aqui as cores misturadas, você organiza aí de forma aleatória. Organizou de forma aleatória, então agora vem o objetivo do jogo. O objetivo do jogo vai ser você organizar essas peças, movendo elas, colocando todas na mesma cor na linha vertical. Por exemplo, todas as pretas aqui, a outra cor aqui, aqui e aqui. Ou você, se preferir, pode jogar também colocando as cores na horizontal, organizando. Então vamos começar aqui organizando as cores na vertical. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Prontinho. Aí o nível fácil. Para jogar no nível médio, você vai ter que montar o MOC com essa configuração aqui, essa configuração de cor. Você observa que as cores se repetem, você tem preta, cinza, bege, laranja e vermelha. E aí você vai organizar as peças seguindo a sequência de cores que você colocou. Então, aqui vai ficar as peças seguindo a sequência de cores. Então, aqui vai ficar as pretas, todas as cinzas aqui, as bege, laranja e as vermelha. E o objetivo vai ser mover as peças. E o objetivo vai ser mover as peças no tabuleiro, reorganizando as peças para que elas fiquem nessa sequência aqui, tá? Todas as pretas vão ficar aqui, todas as cinza, todas as bege, todas as laranja e todas as vermelha. Então, você observa que aí o nível já está um pouco mais difícil. Porque antes, as peças ficavam aleatórias e você organizava da forma que queria, né? Agora não, agora você já tem um padrão a seguir, tá? Bora ver como é que funciona. Pronto, as peças já estão organizadas no tabuleiro. Como eu disse antes, o objetivo vai ser mover as peças, organizando elas nessa sequência aqui, tá? Vamos lá? Pronto, ó. Aqui está... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Prontinho. É o objetivo concluído. Legal, né? Agora vamos ver aí o nível difícil. E para aumentar a dificuldade ainda mais, você pode utilizar o computador e a impressora para imprimir os algarismos de 1 a 5, 5 vezes. Aí você vai utilizar uma tesoura para recortar e colar com fita adesiva em cima das peças. E aí você vai organizar as peças nas cores horizontais, colocando na sequência numérica de 1 a 5. E aí o objetivo agora vai ser mover as peças, trocando a posição das cores de horizontal para vertical nessa sequência aqui, preto, cinza, beijo, laranja e vermelho e ainda obedecendo a sequência numérica de 1 a 5 aqui, do menor para o maior. Então você nota que a dificuldade aumentou agora, porque além de obedecer a sequência de cores, você vai ter que também obedecer a sequência numérica. Então torna o jogo ainda mais difícil. Vamos ver como é que fica. E aí 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 Então gente, ta ai o jogo nas 3 dificuldades, se você gostou deixa o like ai que vai ajudar bastante o canal, abraço ai e até o próximo vídeo, fui.